E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Brando e galera, se não vem a gente já para o vídeo e tamo aqui em um vídeo de Minecraft Addons E galera, pra quem não tá ligado, o Minecraft Addons é basicamente um mod para Minecraft PE ou Minecraft Bedrock Edition Que no caso é o Minecraft Windows 10 Então mano, caso você jogue algum desses Minecrafts aqui que são diferentes do Minecraft convencional Você basicamente fica meio apaia quando alguém fala de algum mod, tipo o que eu fiz aqui Eu já fiz vários vídeos sobre mods, mas nenhum deles era para o Minecraft Windows 10 ou Minecraft PE Era para o Minecraft Java Edition E agora eu resolvi trazer aqui um mod de One Punch Man, no caso uma Addons de One Punch Man Aqui para o Minecraft PE e o Minecraft de Windows 10 Então mano, caso você goste desses vídeos aqui, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal Pra você ficar ligado que você gosta, tá ligado? E também mais uma coisa que eu fiquei sabendo disso aqui né, graças ao Mace né mano Que ele fez, ele fazia muito vídeo sobre esse tipo de conteúdo Então o canal do Mace tá na descrição Juntamente também com o download da Addon e o dono da Addon Que né mano, o download da Addon vai tá pelo canal do dono da Addon Então tu vai lá no vídeo dele e baixa lá se tu quiser, beleza? E, bom galera, hoje eu vou mostrar aqui essa Addon do One Punch Man E mano, eu acho bem estranhozinho estar me achando aqui no Minecraft Bedrock Edition né mano Que é uma coisa que eu não tô muito acostumado a fazer, tá ligado? Eu pelo menos tô achando bem estranho aqui, mas sei lá mano Enfim, vamos mostrar aqui né, vamos abrir aqui o chat Vamos digitar barra function Cadê ó Ah, óbvio né, barra function Assim, faltou N Tá, aí agora eu tenho aqui algumas coisas Se você digitar barra function Ele vai falar aqui as funções que o mod pode ter E aqui ele mostra as missões de 1 a 6 Que foi as missões que tem na Addon E tem a forma alien, forma alien, 2 e o ciborgue Então faz o seguinte Vamos pegar aqui a form, a underline ciborgue Que eu quero ver né Form e ciborgue E, olha que da hora mano, como é que eu fiquei Eu fiquei tipo com um negocinho aqui do ciborgue, que da hora mano Que louco Tá, enfim Tamo aqui com o bagulhinho do ciborgue Então agora eu tô afim de testar isso aqui em algum lugar Então vou testar isso aqui, acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou, calma, primeiro eu vou entrar no game mod Eu vou pegar a carne aqui pra mim né, cadê ó Tem pra ver que é realmente bem diferente o Minecraft aqui mano Eu não tô nem um pouco acostumado com isso aqui Mas enfim, vamos vir aqui ó Biff mesmo, aqui ó, pronto Tudo certo né mano Game mod 0 Tá, então vamos fazer o seguinte agora É, vamos spawnar aqui a primeira missão do One Punch Man E vamos torcer pra que não seja o Saitama pra descer o soco na gente né mano Então vamos lá Barra Function É, missão Um Spawnamos E é o Ah, é o Crabland Eu acho que é o nome dele né Olha Ele me ataca Olha, ele ataca, ele é fortinho ainda Tá, calma aí Ó Toma Tá, eu tô com a forma do Genus então tipo Eu não sei se vai ser muito bom isso aqui não Ó O que é a forma do Genus me dá Me dá Força Jump Boost Ah, derrotei Tá, ele me deu um negócio que chama TP One Punch Man TP Name Tá, aparentemente a gente não consegue usar isso aqui Geralmente algum item você pode dizer que usava apertar o botão direito com o Shift Ou simplesmente dropando Esse aqui nenhum dos dois seria feito Então não sei o que é fazer com isso aqui Realmente Deve ser pra craftar alguma coisa Ah, enfim Vamos pra missão 2 então né Vamos ver aqui ó Missão 2 é É uma gangue Deixa eu derrotar ele já aqui então Mas uma gangue também pra lutar contra o maluco do One Punch Man É triste né mano Ó Eita, ali tem um maluco doidão Eu não lembro desses caras não Eita, esse aqui ainda foi melhor que o outro Aqui ó meu negocinho do Genus Tá bom, vamos lá Mano, calma aí Acho que eu vou fazer uma espada mano pra mim Uma espada vai ser bem melhor Porque calma ó Por favor, não me atrapalha Agora tu vai levar porrada irmão Agora tu vai levar porrada Vem embora mano Vem embora, vem pra luta mano Vem, vem, vem Pronto Agora deixa eu pegar a minha madeira aqui em paz Pra eu poder ir lá e fazer espada mano O que eu quero fazer? Uma espada pra poder bater a gente mais fácil né mano Pra eu ter mais fácil Vamos lá, vamos lá, vamos lá E Tá Já foi aqui Acho que só precisou ter uma madeira Eu tô acostumado com atalhos de teclado mano Aqui não tem muito eles véi Não dá pra fazer muito atalhos de teclado aqui Eu tô Eu não tô acostumado véi Cadê? Eita Pronto E Tá Agora eu vou pegar Pedra Beleza Todas pedras que são comuns Maravilha, maravilha Vamos acabar aqui pra baixo Nossa mano Que azar é esse que eu tive agora mano Eu tive vários blocos pra baixo E Boa Não pegou aquela pedra Boa Tá bom, vamos lá Tá, agora Eu acho que já é o suficiente Mano Agora eu acho que já dá Pra fazer aqui meu bagulho em paz Vamos vir aqui Olha, eu tô com a espadita aqui Né mano E beleza Vamos terminar a missão Matando esses caras aqui Esse daqui deve ser o mais forte Então vamos nele Olha Ó Ó Vem cá irmão Vem cá Ó Derrotamos o mais forte já Mano, fazer espada ajudou muito Mano, olha isso Fazer espada me ajudou muito Que isso Deixa eu jogar essa Bandeirinha aqui Ó, pronto Tá Aparentemente a gente completou essa missão A missão 2 Não, falta isso aqui Pronto Agora terminou a missão 2 A missão 3 É quem? Ah, é o Vassilman Vamos vir aqui então Vassilman Toma Vem Nossa, ele é fortão mano Ó, acho que a forma de Enos não bate nele não A forma de Enos bate nele nem ferrando Nem ferrando Mano Se a forma de Enos não bate nele nem ferrando Aqui que eu vou ter que jogar ela fora Ó Tá bom Vamos ver alguma outra forma Function Ahn É, agora eu vou ter que ir pra Underline Alien Agora estamos com a forma do Boros né velho Vamos ver como é que é Ué Verifica o seu comando Ah tá, calma Function Form Underline Alien Pronto Vamos ver como é que é Nossa mano Que da hora velho Eu fico literalmente parecendo o Boros velho Considerando que a minha cabeça estragou o resto da skinzinha aqui do dado Mano Ficou perfeitinho velho Ó Vamos ver agora se esse Vassilman tanca o Boros Eu duvido muito Ó O bichão é um bichão bravo mano Ó Vem Vem Ó Mano Pior que ele tá aguentando velho Que isso Vassilman muito bravo velho Ô Vassilman muito, muito bravo velho Que isso mano O cara tá aguentando Tipo aqui Eu na forma do Boros velho Vem Vem Que isso mano Ô Ô Ô Ô Ô Ô Parou 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 Morre Aí morreu Boa Finalmente Tá Deixa eu dar um time set aqui ó Time set zero Beleza E agora é o seguinte Agora a gente vai precisar aqui É Ir na missão 3 né mano Eu quero ver como é que vai ser missão 3 Ah mas é missão 3 já foi Missão 4 agora Ah agora é aquele maluco gigante Que tem o nome maior difícil de ser pronunciado Mano Eu esqueci o nome dele agora também Vamos ver ó Olha isso Ô Levou um combo aí amigo Tá levando um combo aí amigo Ó Nossa levou um combo agora Mano Mas ele é um gigantão Véi ó O pior que Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Ele vai ser essa aqui de dentro Que isso não Quebrado 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 Roubado demais Vem pro fight Ó Vem Tá bom Ele Ele não tá me ignorando agora Então vem Vem Liguei o macro mesmo Vem embora Vem embora Vem 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 Que isso mano O bicho não morre Ele não morre mano Eu tô com o macro batendo nele E ele não morre Ó Que isso velho O bicho não morre Olha Que isso velho Mano Calma aí Véi Calma aí Nessa versão aqui do Minecraft Também tem negócio de esperar Acho que não né Não tá aparecendo nada ali Pra eu esperar Pra dar o próximo hit Tá então Vou fazer assim Ó Tô indo na suavidade Na Meu Deus Meu Deus Meu Deus Morri Tá bom A forma do boro Não é o suficiente Pra derrotar um gigante Então o que eu vou fazer Vou vir aqui Vou apelar mesmo Forma alien 2 Eu fiquei até invisível Mas Nossa Eu tô naquela forma Bolada do boro Eu tô na forma Mais bolada do boro Eu quero ver se esse cara Me peita agora Quero ver se esse cara Me aguenta Nossa Eu caí em uma caverna Tá Vamos ver se esse cara Me aguenta então Vamos vir aqui Cadê Cadê Quero minha espada Tá ferrado Meu parceiro Vamos lá Mano Não é preciso isso aqui não Como é que derrota Um bicho desse Mano Acho que não tem como Derrotar um bicho desse aqui Acho que não tem como Não Só se eu não sai Então Derrotei Boa Esse aqui Deu super TP Faz sentido Super TP Tem dificuldade que a gente vai matar esse bicho aqui Missão 5 seria quem, véi? Quem que é esse cara? Não sei quem é esse cara Eu não lembro dele, não, véi Tá, missão 6 Seria aquele negócio do sonho do Saitama Missão... Ah, não, missão 6, é Aí tem a missão 7 Seria o Genos Ah, o Genos Ah, o Genos é a mulher mosquito Vamos ver Missão 8 Que seria Oxi Quem que é aquele cara? Bom, não consigo ver direito Eu vou vir pra cá porque ele sempre vai tentar ir pra lá Então, pronto Missão 8 Ah, eu acho que a mulher mosquito tem outra forma dela Tá, missão 9 Missão 9 é Os animaizinhos lá Nossa, esse aqui vai bem mais que missão 6, véi Agora o Kabuto Missão 10, né Missão 11 É o Kabuto Transformado Missão 12 É o careca guerreiro aqui Que eu esqueci o nome Missão 13 Não tem, véi Então vai até missão 12 Então a última missão do negócio É esse careca guerreiro aqui, mano Da hora, velho Da hora, mano Mas é o seguinte, galera Esse aqui Foi o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Então até o próximo vídeo E falou Oh my Oh my Oh my Summer day Some rains I'm feeling so So I Don't die For you And me Beats out chill and I'm gone Yeah 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 Beats out chill and I'm gone Transcrição e Legendas Pedro Negri